Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Nós é o consciente que toca em todas as quebradas E se o papo for em uma rara, então deixa que os menores se enrolam Puxa aí comédia, qual é a minha caminhada? E vê se lá na minha quebrada, nós fica de tocar falando lorata Nós é o consciente que toca em todas as quebradas E se o papo for em uma rara, então deixa que os menores se enrolam Puxa aí comédia, qual é a minha caminhada? E vê se lá na minha quebrada, nós fica de tocar falando lorata Tô plantado com muita humildade pra no meu futuro colher coisas boas O que está meu com dignidade, trazendo orgulho pra minha coroa Se o foguete é GS, nem precisa eu falar pra tu que essa nave voa Acabou com o jet, localiza, acelero nas piscinas, garupa loira Acabou com o jet, localiza, acelero nas piscinas, garupa loira Acabou com o jet, localiza, acelero nas piscinas, garupa loira Nós é o consciente que toca em todas as quebradas E se o papo for em uma rara, então deixa que os menores se enrolam Puxa aí comédia, qual é a minha caminhada? E vê se lá na minha quebrada, nós fica de tocar falando lorata Nós é o consciente que toca em todas as quebradas E se o papo for em uma rara, então deixa que os menores se enrolam Puxa aí comédia, qual é a minha caminhada? E vê se lá na minha quebrada, nós fica de tocar falando lorata Tô plantando com muita humildade pra no meu futuro colher coisas boas Poguistando com dignidade, trazendo orgulho pra minha coroa Se o foguete é GS, nem precisa eu falar pra tu que essa nave voa Acabou com o jet, localiza, acelero nas piscinas, garupa loira Acabou com o jet, localiza, acelero e na garupa loira Acabou com o jet, localiza, acelero e na garupa loira Nós é o consciente que toca em todas as quebradas E se o papo for em uma rara, então deixa que os menores se enrolam Puxa aí comédia, qual é a minha caminhada? E vê se lá na minha quebrada, nós fica de tocar falando lorata Nós é o consciente que toca em todas as quebradas E se o papo for em uma rara, então deixa que os menores se enrolam Puxa aí comédia, qual é a minha caminhada? E vê se lá na minha quebrada, nós fica de tocar falando lorata É danço o ar do beat Tchau, tchau.